Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sandro Sampaio, especialista em tratamento publicitário há mais de 25 anos. E hoje vamos aprender a dar volume nas imagens e buscar mais detalhes usando os canais e algumas Actions que eu vou disponibilizar. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e deixe um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e assim eu faço mais. Então aqui tem os canais. Eu tenho o canal do vermelho, o canal do verde e o canal do azul. Então nesse caso eu quero valorizar mais esses detalhes que tem aqui no sofá. Se eu pegar e fazer um ajuste, pegar um ajuste aqui e chamar uma curva, ele vai ajustar como um todo. Não é isso que eu quero. Eu preciso mexer nessas manchas. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui nos canais, ver qual deles que é o que tem mais informação. Seguro o CTRL, ele vai selecionar. Vou chamar um ajuste aqui, uma curva. Então aqui ó, eu já vejo que se eu segurar o ALT e clicar nessa máscara, tudo que tiver branco é onde ele vai atuar mais forte. Tudo onde tiver preto ele não vai atuar. E que tiver os meios tons é onde ele vai atuar conforme essa escala de cinza. Quanto mais branco o ajuste fica mais forte, quanto mais preto ele vai ficar mais suave. Então aqui eu vou pegar e vou subindo. Eu consigo ter mais detalhe no sofá, só que eu não quero que pegue nas almofadas. Então eu só vou isolar essas almofadas aqui. Vou pegar uma ferramenta de seleção. Vou selecionar essas duas almofadas e vou tirar dessa máscara aqui ó. Botei o preto aqui, CTRL, Backspace e ele pintou. Então agora o meu ajuste ele tá só concentrado, só no sofá e um pouco na parede. Vamos deixar um pouco mais aqui. Pronto. Já consegui deixar com mais detalhe. Então quando eu quero buscar que valoriza mais essa informação e vou trabalhar com ele. Só que pra facilitar isso aqui e não fazer isso aqui manual, eu criei uma Action. O que que essa Action faz? Vou pegar essa imagem, vou aqui em Actions. Essas Actions aqui eu vou deixar, vou disponibilizar, tá? Então aqui ó, luz e sombra. Ele vai fazer todo esse processo, só que eu vou fazer isso de uma maneira automática, mas porém eu que vou definir aonde que é que vai trabalhar essa luz e sombra. Vou dar o play. Pronto. Então, só pra relembrar. Tudo que tiver branco é onde ele vai atuar mais forte e tudo que tiver preto é onde ele não vai atuar. E aí do branco até o preto nós vamos ter o cinza e são os canais. Então são os tons no qual ele vai trabalhar mais fraco ou mais forte. O que que eu preciso aqui? Definir o que que eu quero de volume. Então aqui ó, eu quero de volume. Tudo que tiver aparecendo é onde vai ter volume. Inclusive nessa área aqui vai ficar bem mais concentrada e eu vou ajustar isso. Mas aqui já me serve. Então aqui, o que que esse ajuste vai fazer? Ele vai criar dois levels. Um que vai ser direcionado pra ajustar as luzes. E um outro level que vai ser pra ajustar as sombras. Vou dar um ok. Pronto. Eu já tenho aqui três ajustes. Um pra luz, um pra sombra e um soft light que é pra ele dar um contraste um pouco maior. Vou ajustar esse canal aqui. Ele já vem com um pré-ajuste. Tanto no preto quanto no branco. Eu vou ajustar esse aqui. Vou deixar mais estourado aqui ó. Só que eu não quero que ele pegue tanto nessa área aqui. Porque, lembrando, aqui eu posso ver que essa área de branco aqui ó, é onde ele tá atuando mais forte. Então eu quero que ele fique mais suave. Como é que eu posso fazer isso? Então eu só tenho que tornar isso um pouco mais cinza. Não tão branco. Vou pegar um brush. Vou mudar aqui pra darken. Vou pegar um tom bem próximo aqui do rosto. Que não seja esse branco. Vou pegar esse cinza aqui. E vou passar com o brush. Vou dar um F5 pra eu deixar com um transfer aqui ó. O que que o darken faz? Ele vai pintar tudo que for claro. E o que tiver escuro ele não atua. Se eu tivesse no modo normal, ele não ia respeitar. Como eu tô no modo darken. Eu posso passar aqui ó. Que ele vai pegar sempre nas partes mais claras. E assim eu vou amenizando esse canal. Se eu pegar um pouco mais aqui ó. Já tá bom. Agora, como eu tenho o canal do branco e o canal do preto. Eu preciso levar essa máscara invertida. Porque esse ajuste, ele vai trabalhar em uma área. E esse outro vai trabalhar na outra invertida. Então segura o alt e o shift. E arrasta pra cá. Ele vai levar invertido. Pronto. Mesmo que eu queira agora. Ó. Ele não vai ficar tão estourado. Legal. Tá funcionando. Só que eu quero. Que aqui nas luzes. Aqui no chapéu dela. Ele influencie um pouco mais. Então eu vou pegar o mesmo brush. E agora eu vou mudar aqui pra overlay. O overlay ele faz o seguinte. O que é branco fica mais branco. E o que é preto fica mais preto. Então se eu pegar um branco agora aqui. E passar aqui ó. Ele vai dar mais volume naquele canal. Então é o que eu quero. Quero mais volume aqui no cabelo. Mais volume aqui. E aqui no pescoço. Um pouco mais no nariz também. Nessa beirada aqui do chapéu. Pronto. Leva pra lá pra inverter o mesmo canal. E tá pronto aqui. Esse ajuste faz isso. Esse faz isso. Tá muito suave. Vamos um pouco mais aqui. Aqui. E esse aqui vai dar só um contraste geral. Pronto. Agora eu vou usar outra action. Pra dar um pouco mais de volume ainda. E um pouco mais de nitidez. Dou play. E aqui o objetivo o que que é? É eu tornar. Quanto mais volume eu tiver aqui. Ele vai destacar a imagem. Então eu vou subindo. Só cuidado pra não ficar com muito marcado essas áreas. Eu vou levantar um pouco mais. Ó. Aqui já tá bom. Tem um volume. Ok. E o segundo vai dar nitidez. Nesse caso aqui. Essa nitidez. Eu vou trabalhar com ela bem suave. Aqui tá um pouco forte. Então eu vou começar com 0.2. Vamos ver aqui. 0.5. Ó. 0.5 já tá bom. Tô com a minha imagem aqui. A 100%. Aqui já tá bom. Ok. Pronto. Agora. Aqui ficou um pouco forte. Então eu vou dar dois cliques. E agora eu vou amenizar. Eu vou deixar um vídeo que eu já ensino como é que usa esse blend options aqui. O que que eu vou dizer pra ele? Que essa camada. Pela camada de baixo. É o que ele vai atuar. Então aqui nas áreas pretas. Eu vou baixando. Até ele sair das áreas pretas. Aqui tá bom. Segura o alt. E devolve ele. Pra cá. O branco a mesma coisa. Tira do branco. Segura o alt. E devolve. Ok. Então agora. Esse ajuste. Deu esse volume. E aqui nós temos uma nitidez. Agora vamos ver como é que é a imagem. O antes e depois. Vamos agrupar tudo. Vamos pegar uma seleção quadrada. Fazer aqui uma máscara aqui. E aqui tá o ajuste. Olha que legal. Como dá volume na imagem. Fica bem interessante. E aí pode trabalhar com mais. Com menos. Mas olha aqui o chapéu dela. Olha a pele dela. Como fica legal. Próxima imagem. Esses pães aqui. Então aqui eu vou usar luz e sombra. Vou dar o play. Vou definir o meu canal aqui. Tudo que eu quero que fique bem exposto. Então vou diminuir aqui. Eu quero essa luz mais concentrada. Aqui nessa área. Diminui um pouco. Aqui tá bom. Ok. Ó. Aqui pode ser que ele dê uma estourada. O que eu faço? Vem aqui. Segura o alt. Pega um tom aqui. Que é mais próximo. Da cor que não tá estourada. E aí eu pinto em darken aqui. Pra não estourar tanto esse canal. Ok. Aqui tem contraste. E aqui eu vou tirar um pouquinho das sombras. Assim. Pronto. Agora eu vou usar a outra action. Que é a nitidez de volume. Ó. Começa com 80. Tá bom. Ok. E aqui eu vou deixar 0.5. E vou diminuir um pouco. Esse aqui pra não ficar tão forte. Dois cliques. Puxa pra cá. Tiro um pouco dos pretos. Seguro o alt pra abrir. Tiro um pouco dos brancos. Seguro o alt. E tá ok. A nitidez tá boa. E agora. Antes. Depois. Olha que interessante. Antes. Depois. Próxima imagem. Luz e sombra. Dá o play. Baixa. Eu quero mais volume. Naquela área. Aqui vai ficar um pouco branco. Porque ele tá bem estourado. Então eu vou amenizar isso aqui. Depois. O brush. Aqui. Escurece um pouco mais. Ok. Seguro o alt. Clica aqui. Pega aqui uma cor. Mais próxima. Por exemplo. Vou pegar esse cinza aqui. Brush. In dark. E vou pintar aqui. Que eu não quero que ele atue. Tanto nessas áreas aqui. Eu quero. Porque senão vai ficar um pouco estourado. Leva. Pro canal do preto ali ó. Pro ajuste das sombras. E aqui agora pode ajustar. Aqui. E aqui. Pronto. Agora vamos dar mais o volume. E a nitidez. 80 tá bom. E a nitidez aqui eu vou deixar 0.6. Que eu acho que vai ficar bom. E esse aqui eu sempre amenizo. Onde ele trabalha melhor. Passa pra cá. Segura o alt. Passa pra cá. Segura o alt. Ok. Tá ajustado. Olha como dá um volume bem legal. E agora nessa imagem. Vamos fazer uma. Vamos deixar ela mais. Com aspecto noturno. Eu vou chamar aqui um ajuste. Chamado. Color Cap. Vou botar aqui por cima. Dois cliques. E aqui eu vou colocar. Moonlight. Pronto. Agora nesse. Nessa máscara. Eu vou pegar um gradiente. Vai ser do preto. Pro branco. E agora eu vou tirar dessa área da luz. Clicar aqui. Vou duplicar esse cara aqui. Esse aqui vai ser. Noite. Vou duplicar. Vou inverter esse canal. E aqui eu vou trocar. Em vez de noite. Eu vou trocar pra. Quente. Pronto. E agora aqui. Eu vou baixar. A opacidade desse canal. Vou tornar ele mais cinza. Ele vai atuar menos. Aqui tá bom. E aqui tá. O nosso ajuste. Pronto. Vamos colocar aqui. Uma máscara. Segura o alt. Clica aqui. Olha que interessante. A gente deu um outro aspecto. Pra imagem. Então trabalhando com os canais. Fica bem interessante. E eu consigo destacar detalhe. Consigo dar profundidade. Consigo dar nitidez também. Agora vamos pegar uma imagem bem boa. Essa imagem já tá boa. Tá com a nitidez. É uma imagem já tratada. Vamos deixar ela melhor ainda. Usando só essas técnicas. Isso serve pra qualquer imagem. Tá pessoal. Então aqui ó. Luz e sombra. Vou dar o play. Vou escolher aonde que eu quero que o ajuste atue. Que é aqui. Lembrando. As partes mais claras vão ser as mais afetadas. Nesse caso aqui. Eu não quero que ele pegue tanto nessa área. Então eu vou ter que dar uma manipulada daqui a pouco. Tá bom. Ok. E agora eu vou mexer nesse canal aqui ó. Então aqui eu vou pegar. Um cinza. Vou pegar esse cinza aqui ó. Pega um brush. Deixa em dark. E passa aqui ó. Então significa que ele não vai atuar tão forte agora. Naquela área ali. Pronto. Leva com o alt e o shift pra cá. Pra inverter. E agora vamos ajustar. Vou dar dois cliques. Vou estourar um pouco mais. Vou tirar um pouco dessa área aqui ó. Que ainda tá pegando demais ainda. Vamos pegar. Esse escuro aqui ó. Brush. Pronto. Aqui no preto vamos escurecer um pouco mais. Tá interessante. Vamos usar o track agora de volume. Vamos diminuir aqui. Que tá bom. É nitidez. Como essa imagem tem nitidez. Eu vou colocar bem baixinho. 0.1. E aqui eu vou deixar com 50%. Vamos ajustar aqui. Vamos tirar dessas áreas pretas aqui ó. Tá muito forte. Diminui. Quando sumir tudo aqui ó. Para. Segura o alt. E volta. Vou até baixar um pouquinho mais. Mesma coisa para o branco. Seguro o alt. E volta. Ok. Pronto. Agora vamos ver o antes e depois. Ctrl G. Coloco uma máscara. Seguro o alt. E agora. Só passar. Olha só. Uma imagem bem boa. Eu consegui dar um ganho. Violento nessa imagem. E aí eu posso diminuir. Como ela já tinha nitidez. Eu não vou nem usar essa aqui. E o volume aqui. Eu vou deixar um pouco mais. Suave aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Mesmo assim. Olha só. A diferença. Da imagem. Então é isso pessoal. Deixa um like. Para ajudar a divulgar esse vídeo. Se quiser comentar. Ou sugerir conteúdo. É só deixar aqui nos comentários. Um abraço. E até o próximo vídeo.